No vídeo de hoje irei ensinar para essa roupa de fascista Olá, minhas lindeusas e lindeuses do core de Tata Soares Tudo bem com vocês? Olha essa cabeça com essas penas Olhem essa roupa, olhem esse look Não, eu vou até virar para vocês verem Olhem isso Olha que maravilha Com pedrinhas Com renda Sutiã Um hot paint, cintura alta As perneiras E logicamente, vou mostrar para vocês aqui a Theodora É a minha participante aqui do vídeo de hoje Se você já gostou dessa loucura até aqui Deixa aquele like maroto Porque eu vou ensinar nesse vídeo, sério O passo a passo de como que faz Essa roupa maravilhosa E essa cabeça Porque eu sou fascista show aqui em São Paulo Para quem ainda não me segue nas redes sociais Eu, Tata Soares, lá no Instagram Eu mostro de tudo o pouco que eu faço Faço carnaval, faço comida, faço de tudo, hein? Então já me segue lá E aproveita, se inscreve nesse canal, maluco Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Que eu sempre digo e repito que é essa loucura Olha o que eu vou ensinar para vocês hoje Essa roupa maravilhosa Essa cabeça aqui, ó E não é como faz encaixe das penas Cara, esse vídeo vai ser bombástico Esse vídeo vai ser mahabigold Fodástico Então já peço que você dê aquele like maroto E assista o vídeo completo Bora lá! Minhas lindas, eu estou aqui com a minha teodora Ai! Olha, tem que maniquim aqui Ele é só de tronquinho Eu tenho ele há muito tempo Vou até mostrar rapidinho aqui, né? Quando eu comecei a ingressar no carnaval E fiquei mais afídua, né? Com loucuras de correria, de evento, tudo Aí você não tinha dinheiro para ficar comprando muitas roupas Alugar, que é o custo, né? O que eu fiz? Eu fui no braço na hora do meu almoço Na época eu trabalhava na barra funda Comprei o manequim completo Quase o tamanho Eu tenho um setinho de altura Comprei ele E para ver o que você me trouxe Coloquei ele embaixo dos braços Segura na cabeça de um lado E foi para casa Ela estava na casa da minha mãe, né? É a Filomena Que eu até apelitei ela de Filomena E essa aqui é a teodora Essa aqui foi o meu achou na rua E eu trouxe para casa E eu acabei me apostando É muito bacana Para você queira fazer roupas Enfeitar Mas você não tem Não tem problema Você consegue de repente fazer Você coloca de repente um plástico por dentro Para não colar na parte de trás Para um papelão Tenta se virar do máximo O que você puder Mas eu vou mostrar para vocês Como que eu faço Essa roupa que eu vou mostrar para vocês hoje É uma roupa de show Eu sou um pacista show aqui em São Paulo E eu pensei Cara, eu quero fazer alguma coisa diferente Eu pedi para a professoreira Ivone Que ela é maravilhosa Fazer a costura para mim Vou deixar aqui nos cards O vídeo que eu fiz Uma loucura em aula 25 de março É onde eu mostro O que eu consegui ter sido maravilhoso aqui Que é laica, né? Aí eu pedi ela assim Boni, eu quero fazer Braço Eu quero cintura E quero perna Aí ela tirou uma pedida E blá 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 E fez Não sei se vocês conseguem ver Não é aquele esquidinho de biquíni Então ela fez A parte de cima Que fez a filha Como pôs-se uma bludinha Para ficar aqui mostrando os peitinhos Então o tchan, meu Meu mesmo que eu já tenho Aí eu pedi um hot paint Vou esconder o buchinho Até a parte da bundinha E tem as perneiras Que são as perneiras Que vão nas péssimas E desse daqui, cara De uma outra roupa Que o Herman Que é o Marrapi Gold Que faz roupas para mim Imagina bem Com os caras De um videozinho de fotos Que eu fiz Não sei muito graças Que o Herman Faz as roupas para mim Ele fez Acabei de vir Uma outra Fantasia Aí eu tirei as pedras Aí eu testei Uma coisa Vai se tornar preto Na ropa Tá com a nossa pena Aqui em cima Mas a parte de ontem É vocês depois, né? Não sei se esse vídeo É muito longo Mas eu quero mostrar Mais como que eu faço, né? Deixa eu mostrar aqui Para vocês Deixa eu até virar aqui a câmera O que acontece? Esses aqui são os materiais Que eu vou usar Esse aqui não O que acontece? Eu vou usar também Aqui nos cards, né? Onde eu compro Essas pedrinhas maravilhosas, né? Tem meus brilhos Ó, tem até aqui Uns códigos, ó Para vocês É o chatão de Rivoli Esse aqui é o chatão de acrílico Que é um pouquinho mais barato Esse aqui Já é um chatão de cristal Esse aqui já é mais caro Eu tenho algumas coisinhas aqui Meio perdidas, né? Esse aqui eu comprei Na 25 faixões que eu fui Tem o cola quente Tem o papel Esse aqui eu comprei Também com umas rendas Que eu vou colocar também Que eu não sou obrigada Pistola de cola quente Aí eu peguei assim Tudo que eu tinha aqui Juntei na mesa, né? Para poder mostrar E vou começar a fazer aqui A colagem, né? A loucura toda Para poder mostrar para vocês Aos poucos, né? Porque é tanta coisa, gente Que eu ainda não sei Como que vai ficar, né? Eu só tive umas ideias Eu pensei Vou fazer o vídeo Vou mostrar para vocês Já estou falando demais Mas se você já gostou Dessa loucura Até aqui Não se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder Nenhuma notificação É que eu digo Que o YouTube Ele só entrega conteúdos Para você Se você se inscrever E ativar o sininho Aí vai receber vídeo Toda semana Que eu posto aqui Nesse canal maluco E, logicamente, Compartilhe para a sua amiga Que também é passista Que queira aprender A se virar sozinha Porque, meu Depois que você aprendeu A se virar sozinha Você vai fazer um monte de coisa E não vai precisar Vai gastar dinheiro, né? Então, bora Já estou falando demais Bora colar essas pedrinhas Por essas rendas, ó Na lojinha, né? De ter tido Tem vídeo aqui no card, tá? Tem vídeo aqui no canal Que eu mostro Aonde eu faço comprinhas Lá na 25 de março E eu pensei Meu, não sei se eu coloco Assim, aqui em cima Ou se eu deixei ele aqui Para baixo Para ficar mais o... Não sei ainda Eu estou pensando Por quê? Primeiro eu vou passar a cola Nessa para segurar aqui E vou colocar com linha, né? Vou dar uma costurada Para ele realmente fixar Porque por mais que eu coloque a cola Quando eu for colocar ele Na parte do peito E por algum movimento Ele pode soltar Então, para não correr esse risco Eu prefiro Sempre quando eu colocar Aplico renda nos tecidos Eu dou uma leve costurada E assim, não é nova Essa aqui costura Basta uma costura básica Para segurar Porque a cola faz o restante, né? Então, só para segurar mesmo Para não ter nenhum problema De cair Tem até aqui Aí eu vou ver aqui Como fazer as cores das pedras Vai ser, né? Em torno de prata E esse ponto Como pode ser um cingo escuro Não sei Deixar assim Uma colada de cingo E meu Eu vou colando Vou colando Assim Não tem muita questão Ai, obrigação de chegar Fazer de um jeito ou de outro Você pega uma base, né? De alguma roupa Que você já tem a lista Na internet Né? Que você já tinha visto já De uma fascista do Rio Aí eu tive uma ideia dela Por que não fazer, né? Parecido Fazer igual, não Porque vai, gente Fazer igual Fica todo mundo igual, não Um pouquinho de faculdade, né? Ó Vou colocar mais ou menos aqui assim Aí eu passo a cola A cola, gente Que eu uso é essa Que é a 30 mil Eu gosto bastante Ela é um pouquinho mais cara Porém Ela tem com o bico dosador Não Tem com o biquinho aqui Meu Isso aqui me ajuda bastante Então eu só Taco um pouquinho aqui Só para dar uma aderência Aí o resto agora Eu vou fazer com a linha A aplicação da renda já feita Olha aqui como que ficou Olha que bonitinho De preto, não? Preto Fica muito close Muito close Eu tive biquini preto Né? Eu tive biquini vermelho Porque aí já o fez ver Amarelo Laranja E agora eu vou fazer de preto Aí eu vou dar uma leve Pessurinha com vocês Para Eu estou fazendo um monstro De coisa aqui Eu estou caindo Para poder segurar O monstro por baixo Gente, é apenas Para poder dar uma segurada Eu posso ir por garantia Se você não quiser fazer Vai de você Mas eu prefiro Para garantir Para ter certeza De não ter problema De não cair Porque eu sou Meio estabanata Então assim Eu prefiro Dar as costurinhas De leve E não tem problema De ficar Meio torto A costura Porque as pedras vão por cima E eu não vou atravessar O bojo Do sutiã Vou ficar por fora Ah, você não chega O sutiã Na mão Eu quero deixar ele assim Bonitinho Para não ter problema Do peito estar duro Tá aquela coisa reta Então eu vou deixar ele bonitinho Assim Para ficar o molde Das tetas Ai, voltei com a lavada No dia seguinte Aí eu fico preguiça Aí eu falei Não, que é a mesma coisa Vou deixar para amanhã Estou aqui agora Com o cabelo lavado Que eu fiz Uma hidratação Ou melhor Fiz uma reconstrução de ovo Que a tarde Estava precisado Mas está muito frio Bora lá A Theodora está aqui Eu fiz apenas Finalizei as perneiras As perneirinhas Eu coloquei aqui As pedrinhas As duas Aí Eu estou fazendo agora Eu tirei aqui a calcinha E estou fazendo aqui A calcinha Mas eu fiz um vídeo diferente Porque eu cobrei bastante Não sei o nome aqui Esqueci A renda Aí eu coloquei mais No peitinho Olha Eu coloquei aqui Na parte de baixo Eu cortei Então eu coloquei aqui em cima Como vocês viram No começo do vídeo Coloquei aqui agora Essa florzinha Aí sobrou uma tirinha Porque eu fui cortando Aqui Igual aqui na calcinha Eu coloquei Uma florzinha no meio Coloquei uma florzinha no canto Com o finalzinho aqui para trás A mesma coisa do ladinho Aí sobrou um tiquinho Cadê o tiquinho agora que sobrou? Não sei nem o nome Aqui Sobrou dois tiquinhos Que eu vou colocar Vou colocar aqui Vou colocar aqui E aí fica um pouquinho mais para frente Então esse bom padrão 6 Cara Vai deixando A imagem Para vocês Fumirem Porque depois você vai colando Não precisa ter algumas ideias Referente A questão da renda Essa aqui é uma técnica Da renda Uma técnica totalmente Mais simples Não é Que nenhum ateliês Que geralmente fazem Com esquema mais elaborado Que aí vai com strass Com vidrilho Eu estou fazendo Um método que eu faço Que muitas amigas minhas também fazem Que é o método mais prático Mais bonitinho É só cara Você vai colar as pedrinhas aqui Bonitinho Como eu estou fazendo aqui Então a questão da calcinha É rápida A minha maior preocupação É o seguinte Minhas pedrinhas pretas Não durar Mas vai render Vai render bastante Porque elas rendem E o que acontece Na loja não tem mais ela A pessoa aqui Ao invés de Certificar que tinha Uma quantidade razoável Para não ter preocupação Mas eu estou vendo Que vai dar Então eu estou colocando Até um pouquinho mais espatadas Para ter certeza Porque aí Não sei ainda Se eu vou colocar Algumas pedrinhas aqui Prateadas Durante as No meio Ou você está Nas rendas Estou vendo ainda Mas Já estou falando De mais Eu preciso terminar Isso aqui O mais rápido possível E você que já está gostando Dessa loucura Deixa que like Nesse vídeo Apoita Compartilha Com a amiga pastista Que precisa aprender A economizar O dinheirinho E fazer as suas próprias roupas Já compartilha Com ela Compartilha Com as amigas Amigas Do grupo da família Porque gente Tem que economizar Não dá Eu quero perguntar Para vocês aqui Que eu estou colando Mas a câmera está um pouco Deixa eu baixar Um pouco a câmera Que fica mais fácil Vocês não veem minha cara Mas não veem eu colando É o que importa Eu não sei se dá para ver Porque está preto no preto Mas vou colocar aqui Aí eu achei Um que finge ser Um grampo Mas não é E aqui a agulha Já tinha um alfinetinho Mas não sei que eu coloquei Não sei mesmo Estou vendo uma criatividade Está me ajudando bastante Olha aqui as tetas Ficou com os peitinhos Aqui embaixo Agora está assim Porque pelo menos Eu coloquei aqui a agulha Para ter uma noção Porque eu quero que fique Quase centralizado E a sorte que a Theodora Tem essa boniteirinha aqui Então ajuda para ele Ficar safinho E agora eu vou meter cola Para poder juntar aqui Aí depois eu passo Uma costurinha Para ter certeza Que não vai cair Então a primeira parte Está colada E olha o que eu queria mostrar Para vocês Aqui achei uma sandália minha Essa sandália aqui Quem fez foi o Herman O ateliê Ele fez por um concurso Vou até mandar uma potinha De concurso aqui Para vocês verem E olha Ele misturou Realmente Deixa eu até pegar aqui Mais perto É que aqui já caiu Algumas pedras já caíram Mas olha Ele colocou Pérolas pretas Com uns chatons Que são as pedras mais brilhosas Com as pedras no meio Então ele dá um ar brilhoso Mas a pérola em si Ela é um pouco mais fosca Né Em comparação A essa pedrinha aqui Eu não vou conseguir Acho que mostrar certinho Essa pedrinha Que eu estou usando Com Ó A fosca Né Então eu gostei bastante Dessa pedrinha aqui E olha que tinha Ela faz tempo aqui em casa Gostei muito 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 E eu vou terminar De colar aqui É o que eu sempre digo A dificuldade Faz o homem Ou melhor Faz a mulher O que acontece Eu nunca encapei uma cabeça Ah tá Mas o que é de cabeça É isso aqui É isso que a gente fala Que é a cabeça Que no caso Vai a pé Bonitinho E a gente encaixa Aqui Acontece Né Essas cabeças Geralmente É muito pesadas E elas machucam E eu vi Que algumas meninas Elas usam As cabeças menores É mais como se fosse Um adereço de cabeça Que a gente fala E como eu falei No começo do vídeo Que eu tinha Esse daqui Né Vou até colocar a fotinha Aqui como ele era Acho que eu não tenho É Vou procurar aqui Uma fotinha Vou colocar aqui do lado Pra vocês verem Então ele é assim Aí o que acontece Ele está dourado E minha roupa é preta Por mais que vai colocar Com as pedrinhas pratas Aqui Não vai ornar Aí eu pensei Caramba e agora Como que eu vou fazer Né Será que se eu tingir Né De preto Não Não querido Olha a câmera Aqui Sobrou o tecido Né Do meu pequenininho Aqui Do meu Cujunzinho De pacista E eu estou fazendo o seguinte Estou encapando com ele Então fiz algumas tirinhas Cortei Né A letra Fiz algumas tirinhas E estou passando cola Essa cola aqui É a Brascoplast Essa cola também Ela é bacana Né Ela é cola de contato Então você consegue colar Essas coisas O que acontece Pra colar as pedrinhas Eu não gosto De usar essa cola Porque ela queima O fundo da pedra Onde é que fica Pra eu ver direitinho O que acontece Essa pedrinha aqui Ela tem esse fundo Prata O que acontece Essa cola aqui Como ela é uma cola de contato Em contato com a pedrinha Ela queima O fundo Então ela fica fosca No caso Dessa preta Que não iria acontecer Pelo fato dela ser preta E caso acontecesse Não iria Olha o risco Essa daqui Eu já uso mais Pra colar o que? Colar tecido Pra fazer broche Broche Essas bolas aqui Eu posso fazer um outro vídeo Que posso mostrar pra vocês Como que faz Mas se vocês querem Que eu vou ensinar Pra levar broche Eu não sei Então essas colas aqui Ela ajuda bastante Porque eu tenho que colocar No tecido Então Essa cola é bastante boa Quando não tem É a compra Essa aqui também E só vai Aí o que eu estou fazendo Eu estou passando A colinha Que bonitinha Aqui no ferrinho Pra poder aderir E agora estou colando O tecido Cara É o que eu falo Você vai começando A montar As suas coisas Você vai criando Algumas ideias Você vai Te virando nos 30 Que você acaba Fazendo muita coisa O que está acontecendo Do nada Eu vi essa ideia De enrolar o tecido Poxa Eu não ia imaginar Eu pensei em tingir Eu ia comprar tinta Sei lá Que eu ia fazer aqui Aí ó Fica muito mais fácil Fica pretinho Também ainda Da cor do Da minha roupinha De fascista E só vai ó Estou rodando E vai ficando Pretinho Acho que eu só poderia Ter guardado um pouquinho Mais grosso Essas tirinhas Gortei muito fino Mas Gostei da minha ideia Estou No terceiro dia Da saga Da roupa de fascista Ah Eu vou mostrar pra vocês Como que está Deixa eu virar aqui A câmera Olha aqui É quando eu achei Quase tudo preparado Já Porque eu pensei Ah vou ficar fazendo Toda hora Filmando Não Então Coloquei as pedrinhas Aqui Nessa parte Aqui da frente Aqui as mangas Coloquei Tentei fazer o mesmo esquema Tanto no sutiã Então eu intercalei Com as pedrinhas brancas Essa daqui Marronzinha Coloquei um pouquinho Da grande Nos peitinhos Nas perneiras No bracinho A calcinha também Coloquei Dos ladinhos Laterais E agora Estou aqui na cabeça Vou virar aqui a câmera De novo Deixa eu sentar aqui Pra poder mostrar Que eu estou ficando Bem emocionada Bem empolgada Deixa eu arrumar Com a câmera Então É o que eu falei Gente Vocês tem que colocar A criatividade Pra forrer Aí eu fiquei Caramba Como que eu faço Eu fiquei tendo Com a pedra De um jeito Coloquei de outro Ficou meio estranho Igual Aqui Eu ainda vou tirar Porque eu coloquei muito Né Porque eu coloquei muito Porque depois eu olhei Aqui ó Aqui eu coloquei menos Então achei que ficou melhor Não Estou estranho Né Eu vou ver ainda No decorrer E vou finalizando Na parte da cabeça Né Como eu mostrei pra vocês Aqui Né Eu acabei enrolando Com o próprio tecido E olha Quando eu choco Do doutorovão Cara Aí eu acabei de colar E eu pensei Né Eu tô colando aqui No filmei Né Deixa eu cortar aqui Pra poder mostrar Pro pessoal Como tá ficando Né Porque a edição Do vídeo É essa De mostrar pra vocês Né O trabalho Então Eu coloquei Três pedelinhas maiores Aqui Em torta de calanca E lininha Com a prata E Com essa Essa cor Que eu nem sei Que cor Que é essa Cara Não sei se é marrom Se é cinza Sei lá E estou Então Passando Aqui A minha Colinha Direto No tecido Que eu colo Ó Eu Eu Pudei Enrolando Né Aí Depois eu faço Depois eu faço Depois eu faço Ó Se eu tivesse pego Isso aqui De manhã Eu teria acabado Foi mega rápido Eu gastei aqui Meia hora Pra poder colocar As pedrinhas Coloridas Agora Né Nela E E Enrolando Se eu tivesse feito Isso Olha Tinha terminado Né Mas Enfim Estou aqui colando Eu estou deixando minha criatividade fluir Né Meus pensamentos ir à tona E é isso Vocês estão gostando Bastante Desse vídeo Eu quero Vocês comentam Aqui embaixo Os fascistas Do meu colo E até Os fascistas Eu meio que É Os meninos Que gostam De pedraria E isso Vai incentivar vocês A fazer também Porque Cara Aí a gente fica Assim Nossa É difícil Fazer Mas Você vai fazendo E você vai vendo Que não é tão difícil A questão É você Realmente Colocar Sua criatividade Pra morrer Cara Aí você pega Algumas ideias De Dormiu De outros lugares Tá pegando uma ideia Pega uma camisetinha Aí a blusinha sua Um topinho Um sutiãzinho E só cola Com as duas bocasinhas Que nem eu estou fazendo aqui Tá gostando? Deixa aqui no like Mara É isso Já compartilha Com quem queira Ter ideias Pra poder fluir E fazer A própria E eu estou aqui Fazendo A minha cabeça Bortei Finalizado Olha que lindo Ai gente Não Olhem 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 Eu vou dar uma bonitinha aqui Pra vocês verem Todo Esse luxo aqui Olha isso daqui Olha Essa cabeça Que eu fiz Olha essa cabeça Cara Sério Nem eu mesmo Acreditei Mas daqui a pouco Eu falo dessa parte Da cabeça Tá Vamos primeiro Dar um close Nessas pedrarias Que eu coloquei aqui Do ladinho Que eu falei pra vocês Aqui Que veio do ombro Veio aqui Pros bracinhos Um close Nesse peitinho Olha só Essa renda Bonita Bonitinha Gente Que está aqui Olha só Olha como que ficou Pra lembrar vocês A questão da colagem Coloquei essa pedra maior aqui E fui colocando As menorzinhas Meu Fui deixando O que? A minha mente fluir Fui deixando Meus pensamentos aqui Fluindo Olha aqui a carçola Eu deixei Desse jeitinho mesmo Eu coloquei muito Mas fiquei com preguiça De tirar A lateral Que ficou assim Deixa eu virar aqui Também o popozinho A lateral E vamos pra essa outra Lateral aqui Aí esse bolinho Que eu fiz aqui Vamos jogar pro lado E aqui agora Para as perneiras Olha aqui As perneiras bonitas Eu aproveitei Coloquei até um elastiquinho Aqui Porque Pra ficar mais apertadinho Eu fiz até o mesmo Pontinho aqui Eu mesmo coloquei por dentro Então as perneiras Ficou assim E a cabeça Bora pra cabeça O que acontece Deixa eu tirar aqui As peninhas Pra vocês verem Como eu mostrei pra vocês A cabeça Ela era dourada Eu encapei ela Com o próprio tecido Do biquíni Aqui Como vocês podem ver Aí eu coloquei velcro Coloquei velcro aqui Velcro aqui E fiz essas peninhas Esses penachos O que acontece Essas penas aqui Eram amarelas Eu ia fazer Deixa eu até vir agora Eu ia fazer o seguinte Eu ia fazer um vídeo Explicando como que Eu faço pra atingir as penas Porém as penas Não ficaram como eu queria Eu queria que elas Ficassem pretas E elas ficou assim Essa cor de cocô Mas achei que ficou feio Porque combinou Então Ficou Aí Um outro tutorial Que eu posso dar pra vocês Porque hoje O foco mesmo Foi a questão da roupa Aí eu posso ensinar também Como eu faço Essa colagem Dos peninhas aqui Colei a peninha Coloquei o velcro Pra poder Deixa eu colocar aqui A câmera de novo Pra poder mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui Agora sim Então eu fiz aqui a colagem Coloquei o velcro Aí o que acontece A cabeça fica assim Coloco Um aqui Coloco O outro aqui E a cabeça fica assim A lateral A lateral E bora Colocar na minha cabeça Vou tacitar A vocês Enquanto isso Vou deixar o videozinho Aqui do lado A roupa pronta No meu copo Sério Cara É tão bacana Quando você mesmo Faz a roupa E você pode usar E você vê o resultado Que ficou bacana Lógico As primeiras roupas Que você vai fazer Não é pra 100% Você vai adaptando Vai vendo O que você pode fazer Vai colocando Sua criatividade Colocando suspeitamentos Pra florar E vai colando Pega A referência De outros ateliês De fotos Na internet Vai pegando referência Como eu fiz No caso O braço Eu vi de uma passista Que ela usava desse jeito O sutiã Esse aqui Como vocês viram É sutiã De verdade O sutiã Que te coloca na setinha Tudo Aí eu vi que tinha Essas rendas Uma outra passista Eu vi que a roupa dela Era tão cheia de renda Aí eu Interessante E uma outra passista Estava usando Esse hot paint Um shot mais alto Pra tampar o buchinho Poxa bacana Então assim Eu peguei ideia De três passistas Que eu vi a roupa De cada uma Fui, montei Eu vi a ideia Pagolei O sutiã já tinha Pedi pra minha costureira Fazer a costura Como eu falei No começo do vídeo E eu aqui Assim Tô com a cabeça E fui fazendo A questão da perneira Porque assim Passista show Que a gente fala A gente sempre faz o seguinte A gente usa O biquíni Ou um body Ou um hot paint Como tu usas aqui Com os braços E as perneiras Pra dar um close Pra dar um show E eu vou colocar Tem uma foto aqui Eu preparada No close No look Perfeito De estandália De cabeleira Essa foto aqui Eu tô lenta Porque eu já estrei Essa roupa Já estrei Essa roupa Porque quando eu finalizei Ela Eu finalizei Na sexta-feira E hoje Estou gravando pra você Dia segunda E eu usei Essa roupa No sábado E usei no domingo Que houve dois eventos Então já usei Essa foto maravilhosa Que está do lado Do Soi Jo Maquiada Arrumada Com o perucão Que vou deixar Nos cards Vídeo Onde eu ensino Pra fazer perucão Que cara Olha esse cabelinho Imagina ela no show Com esse cabelinho Não tem nada Agora Com o cabelão Com o perucão Cara É só chegar chegando Sério É muito valadeiro E logicamente Vídeo no card Aonde eu ensino O que? Colocar pedrinha Na sandália Isso mesmo Porque assim Você tem que colocar Pedrinha Pra dar brilho Na sandália Meu Eu tô tendo várias ideias Aqui Que eu quero fazer Tudo nesse canal Maluco Se você tá gostando De conteúdos Como esse Poxa Deixa eu ver Comenta aqui embaixo O que você quer aprender Que eu vou procurar Fazer Que eu vou tentar Aprender Pra poder trazer Pra tu Então comenta aqui embaixo O que tu quer aprender Hein? Vai Vai Então compartilha Com quem queira aprender Também Ai eu que eu Vou terminar esse vídeo Com esse café Aqui no Ravio Ah Não tem nenhum vídeo Não Calma aí Espero mostrar pra vocês Então né Conferou-se assim Que eu fui adaptando Fui aprendendo Fui melhorando E a primeira roupinha Que eu fiz Que assim A roupa ficou babadeira Mesmo Foi essa branca Aqui ó Vou até colocar a foto Aqui do lado Aonde eu tô Com essa roupa Na Ravigold Cara ó Essa daqui Já é pérola Ó Deixa eu ver Agora tá Porque tava meio que Ó Agora foi Pérola com pedras E essas daqui ó Essas são cristais Já paguei um pouco Mais caro Mas Ó A frente né Ela tem esse corte em V Com esse tule Atrás Nas laterais Cara Eu peguei a ideia Uma rainha Chamada Tintia Acho que Tintia Santos Ela era a rainha Da Blaga de Ouro E eu vi ela Com um vestido Semelhante a esse Meu Eu me apaixonei Por aquele vestido Eu falei assim Cara eu quero fazer E eu fiz Parecido Né Não foi igual Logicamente Mas um pouco Semelhante ao vestido E foi assim E eu pegando ideias De várias roupas Né Esse macacão aqui Foi de uma ideia Que eu peguei De uma passista Do Rio de Janeiro Eu não lembro De qual escola Que era Eu tinha printado Na época A foto E Na costura Eu ia fazer O macacão Vou até colocar A foto Aí do lado Também Com o macacãozinho Ele tem A fenda De tule Atrás Ele é aberto Atrás E cara Esse daqui Eu demorei Três meses Para fazer As pedrarias Então eu intercalei Com pedrinhas Bem pequenininhas Com pedrinhas Um pouco maiores Fiz aqui Amanda Então essa aqui É uma renda Um decente de renda Olha É tudo florido E eu fui Enchei de pedra 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 E ponto Pedra aqui Esse branco Eu demorei Em torno De um mês e meio Dois meses Se eu me lembro Porque eu chegava Do serviço E colava ele Eu deixei ele Na minha maniquim Na casa da minha mãe Que é a filomena Que é o maniquim Do meu tamanho E esse aqui também Que eu deixei No maniquim Do meu tamanho Então esse daqui Eu levava pro serviço Né Esse macacão E eu colava Na hora do almoço No serviço Comendo uma ameta Ali ó Colando no serviço Na hora do almoço Chegava em casa Começava a colar também Então cara Eu não perdi tempo Então assim Eu peguei vários momentos De hora de almoço Chegava em casa Era dez horas da noite Colava até a meia noite Às vezes até uma hora da manhã Às vezes até duas horas da manhã Pra poder acordar Cinco horas da manhã Cara Então se você for de vontade Você vai fazer Eu não sabia E eu fui aprendendo Fui aprimorando E agora Eu tô com várias ideias De várias roupas De vários looks Que eu posso aprender Sei lá Às vezes pode não sair tão perfeito Como você imaginou Às vezes pode não sair tão bacana Mas é a questão de treino Você vai treinando Vai ser latitando Vai pegando ideia daqui E ideia dali E cara Até sair assim Essa roupa não ficou Nossa Que babadeira Nossa Que chapa de trovão Mas eu adorei Cara Eu adorei Assim Que eu estou apaixonada E espero que vocês tenham gostado Que eu compartilhei com vocês Essa roupa Foi o primeiro vídeo Que eu trago Sobre esse lado Passista De ser E Logicamente Se você ainda não é inscrito Nesse canal Se inscreva Vai Se inscreva Se inscreve Vai ser um tremeio Pro YouTube De entregar todos os vídeos Que eu posto nesse canal Isso vai falar demais Minhas queridas e queridos Ou meus lindeuses Lindeuses do meu core Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham amado Esse vídeo Para comentarem muito mais Conteúdo nesse canal maluco Um beijo Fiquem com Deus E até O próximo vídeo